O crime aconteceu no sábado por volta das 2 horas da manhã nesta casa no bairro Pinheiro. Segundo informações da polícia, Jéssica e Catiúcia discutiram. O provável motivo da briga seria o fim do relacionamento entre as duas. Jéssica foi atingida com três facadas. A mãe da vítima confirmou o relacionamento entre as duas. Ela confirmou, até porque não era um relacionamento restrito. Elas foram vistas por mais de uma oportunidade na comunidade mesmo, as pessoas sabiam desse relacionamento. Ao que me consta, elas não moravam juntas, mantinham esse relacionamento com o aval da mãe, da vítima. A mãe da vítima sabia desse relacionamento e estamos investigando, queremos saber mais detalhes. Jéssica Lume se tornou conhecida pelos chancherenses depois que venceu o concurso de rainha do carnaval. Aos 17 anos, cursava o primeiro período de psicologia em uma universidade de chancherê.